Se quiser fugir pra qualquer lugar que for Nem precisa me chamar tão perto que eu estou Mas se meu bem perder, não te deixa me olhar Esqueça o que passou e tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo, seus desejos sei de cor Pro bem e pro mal, você me tem e não vai se sentir Sou meu amor Sempre que quiser um beijo, eu vou te dar Ei, 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 ei Sua boca vai ter tanta sede de me tomar Se quiser, sempre que quiser ir nas estrelas, me dê a mão Deixa eu te levar Eu penso em te tocar, te falar coisas comum E poder te amar, o amor mais incomum Não deixe o medo te impedir de chegar perto de mim O que aconteceu ontem, não vai mais repetir Me deixe então estar contigo Seus desejos sei de cor Pro bem e pro mal, você me tem e não vai se sentir Só meu amor Se quiser, sempre que quiser um beijo, eu vou te dar Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede de me tomar Se quiser, sempre que quiser ir nas estrelas, me dê a mão E deixa eu te levar Me deixa ser real E te ajudar a ser feliz Porque sou o seu fogo Tudo o que você quis Tudo o que você quis Tudo o que você quiser, eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede de te tomar Se quiser, sempre que quiser ir nas estrelas, me dê a mão Deixa eu te levar Sempre que quiser um beijo, eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede de me tomar Se quiser, sempre que quiser ir nas estrelas, me dê a mão Se quiser, sempre que quiser ir nas estrelas, me dê a mão Obrigado.